Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Olá pessoal, eu sou o Kiki Olá, eu sou o Miu Miu Hoje nós vamos ser pequenos médicos Então vamos pro hospital juntinhos! Baby Boss Transformar em pequenos médicos Eu sou o Doutor Kiki Eu sou a Doutora Miu Miu Sou um doutor Com meu estetoscópio Vou checar seu coração Está tudo bem Sou um doutor Com meu estetoscópio Vou checar o seu pulmão Está tudo bem Sim! É hora de examinar sua garganta Eu sou uma doutora Com abaixador de língua Abre, abre, a A garganta vou olhar Eu sou uma doutora Com abaixador de língua Abre, abre, vou checar Está tudo bem Sim! Agora vamos dançar juntinhos! Sou um doutor Com meu estetoscópio Vou checar seu coração Está tudo bem Sou um doutor Sou um doutor Com meu estetoscópio Vou checar o seu pulmão Está tudo bem Sim! É hora de examinar sua garganta Eu sou uma doutora Com abaixador de língua Abre, abre, a A garganta vou olhar Eu sou uma doutora Com abaixador de língua Abre, abre, vou checar Está tudo bem Sim! Nós encontramos vários amigos hoje E eu estou muito feliz Eu também estou! Hoje, Kiki e Miu Miu Se transformaram em pequenos médicos E examinaram seus amigos Vamos dar medalhas a eles Opa! Mamãe, mamãe! O que é, minha filha? Não, não, mamãe Eu não sou a sua filha agora Me chame de doutora Eu vou te examinar Está bem, doutora Mimi Mamãe, mamãe! Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Vou ver a temperatura Pip, pip, pip! Ah, você está com febre! Coloque um adesivo para esfriar! Mamãe, mamãe! Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Abra bem a boca Ha, ha, ha! Aham! Você precisa beber água Mamãe, mamãe! Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar, mamãe Sim, doutora Vou ver seus batimentos Ha, ha, ha! Tome esses comprimidos coloridos E vai ficar boa Oh! Achim! Papai, papai! Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Vou ver sua temperatura Aham! Você está com febre! Aham! Papai, papai! Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Abra bem a boca Abra bem a boca Ha, ha, ha! Você precisa tomar um remédio Está bem, filha Papai, papai Sim, meu amor Precisa ser corajoso Sim, meu amor Escute sua médica Sim, meu amor Te amo e eu vou cuidar de você Ah, 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 ah O barco de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Seus batimentos eu vou monitorar Você já vai melhorar O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Seus batimentos eu vou monitorar Como você vai ficar bem Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme só por diversão O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Emergência vou tratar seu dodói Sua perna vou empaixar Você vai melhorar O alarme tocou É uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho, está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Eu estou tão cansada O que aconteceu? Meu braço está doendo muito Sou uma médica, uma pequena médica Relaxe Sou uma médica, uma pequena médica Relaxe De você eu vou cuidar Pro seu dodói, Sara Eu já melhorei Alguém se machucou Tenho que ir Aham Ah Ambulância Vamos, vamos, vamos Olha só os pneus Rodando, rodando Corre, corre muito rápido Vamos, vamos, vamos Ele está ferido Nós vamos ajudar Você está bem? Ah, mas eu tenho a perna Por favor, me ajude Está quebrada Sou uma médica Uma pequena médica Não se mexa Sou uma médica Uma pequena médica Não se mexa De você eu vou cuidar Pro seu dodói, Sara Vem, Hank Ambulância Vamos, vamos, vamos Estamos chegando Vamos, vamos Você vai ficar bem Vamos, vamos, vamos Ele está ferido Nós vamos ajudar Vou colocar ciência na sua perna Não se preocupe La, 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 la Iwi, iwi, ii, 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 ii Ei, mei, ii, 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 Oh, 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 meu Deus, não quem me ajuda, meu Deus, socorro, socorro, quem me ajuda, socorro, quem me ajuda, por favor, me ajuda, eu não quero morrer Time de heróis, vamos lá Bombeira, policial e doutora Vamos lá, time de heróis Um grande monstro está destruindo a cidade Time de heróis, precisam da sua ajuda Time de heróis, vamos lá Mangueira, escudo e kit de primeiros socorros Para o monstro derrotar Fogo! Está pegando fogo aqui! Eu sou uma bombeira em uma missão Mangueira, chua, 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 chua Apaguei o incêndio Sou policial em uma missão Uma missão! Pum, pum, pum Ei! Pum, pum, pum Sou policial com grande escudo Grande escudo Pum, pum, pum Ei! Pum, pum, pum Oh! Sou policial e eu vou lutar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Eu fiz e eu mostro Sou uma doutora e estou numa missão Primeiros socorros La, 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 la Pum, pum, pum Tuas milk,醫 os corn楽います Peaboo! Oh! 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 Positiveão! Ah... 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 O meu brinquedo quebrou! Médica de brinquedos, precisamos de ajuda! Ion, ion, vamos ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, 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 meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion, vamos ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa, sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Aqui! Ion, ion, vamos ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, 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 meu brinquedo se machucou A médica já está chegando A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion, vamos ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, 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 sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Obrigado, médica de brinquedos! Não tem de que Mas tenham mais cuidado com seus brinquedos Não deixem eles se machucarem de novo Tá bom? Tá bom! Eu sou uma mecânica Ia, 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 oh Um caminhão está chegando Ai, oh, ai, oh, oh Checando em cima Checando embaixo Checo aqui, checo ali Já achei o problema Vou usar a bomba de ar U, 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 u Opa! Me sinto muito melhor! Tchau! Tchau! Eu sou uma mecânica Ia, ia, ô Um táxi está chegando Ai, ô, ai, ô Chegando na esquerda, chegando na direita Checo aqui, checo ali, já achei o problema Eu vou consertar com tinta Tch, 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 tch Tá bom, Macau! Valeu! Ai, por favor, me ajude Eu sou uma mecânica Ia, ia, ô Uma moto está chegando Ai, ô, ai, ô, ô Chegando na frente, chegando atrás Checo aqui, checo ali, já achei o problema Com a ferramenta, vou consertar Tch, 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 tch Ah, me sinto muito melhor agora, obrigada Tchau! Eu sou uma mecânica Ia, ia, ô O carrinho está chegando Ai, ô, ai, ô, ô Chegando por fora, chegando por dentro Checo aqui, checo ali, já achei o problema Com a ferramenta, vou limpar Chu, 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 chu Puxa, você é incrível! Muito obrigada! De nada! Esse é o trabalho que eu faço! Legal! Hoje vamos tomar injeção na escola pra prevenir doenças Ah, 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 injeção? Kiki, o que foi? Por que você está assim? Kiki, anda logo! Não se atrase! Ah, ah, ah Você precisa ir ao médico Vou chamar a ambulância Ah, não! Meu, meu, eu só quero ir pra casa Essa não, essa não Kiki, está com dor de cabeça? Tem febre? Eu vou checar a temperatura Ah, ah, não! O que eu faço? Ela vai descobrir que não estou doente Ah, eu tive uma ideia! Ah, oh! Hihihi, ahaha Hihihi, ah, 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 ah Vou checar sua temperatura. Olha! Estou com 39 graus! Ela não vai descobrir que não estou doente. Este é um termômetro oral. Você deve colocar ele na boca. Abra a boca. Vamos tentar de novo. Você está bem. Não está com febre. Eu tenho que dar outro jeito. Já sei! Enfermeiro! Enfermeiro! Minha garganta está doendo. Vou dar uma olhada na sua garganta. Agora ela não vai saber que não estou doente. Prontinho! Beba a água primeiro. Água! Não! Eu... Não aguento preciso disso! A sua garganta está bem também. Sem inflamação. Minha barriga está doendo. Mas parece normal. Espere! Vou pegar o estetoscópio. Refri! Por que a sua barriga está tão grande? Eu vou chamar o médico. Não vão saber que não estou doente. Por que a sua barriga está tão grande? Faremos uma cirurgia nele. Cirurgia? O quê? Prepare-se para a cirurgia. Ai, não! O que eu fiz? Preciso sair daqui. Ah, não! Estão lá fora! Uma janela! Vou poder sair daqui! Ai! Oh, Kiki! Ai, Kiki! O que está fazendo? Meu, meu! Vamos embora daqui! Não! Você precisa de cirurgia. Eu só estava fingindo que estava doente porque eu não queria tomar injeção. O quê? Estava fingindo? Ora! Rápido! Vamos! Ah! 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 Eu ainda preciso de injeção? Ah! Tete! Eu já falei tantas vezes. Para de comer tanto sorvete. Pode pegar um resfriado. Ah! Papai, você está doente? Deixa eu ver. Ah! Por que eu não ouço seu coração? O coração fica aqui. Querido, a Mimi precisa tomar vacina hoje. Pode levá-la? Não! Vacina! Eu não quero ir! Mimi, vacina te ajudou a ficar mais saudável. Se ficar doente sendo uma médica, como vai poder ajudar os outros? É mesmo? Tudo bem. Eu vou. Papai? Já está chegando a minha vez? Vai ser sua vez em breve. Eu nunca mais quero tomar vacina de novo. Por favor! Por favor! Estou comendo! Não, não, não! 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 Eu não consigo levantar! Desculpa! Deixa eu ajudar! Obrigado! Você é médica? Eu sou! Você se machucou? Peraí que eu vou dar uma olhadinha! Não tem batimento cardíaco! O quê? Sem batimentos? Estou morrendo? Não! Não chora! Não chora! Espera! O meu pai disse que o coração fica bem aqui! Deixa eu ver de novo! Agora eu consegui ouvir! Que bom! Mimim! Mimim! Onde você está? É sua vez de tomar a vacina! Mimim! Mimim! Cadê você? É sua vez de tomar a vacina! Mimim! Papai! A minha tromba está doendo! Não se preocupe! Eu vou falar com o médico! Espere aqui que eu já volto! A sua tromba está doendo? Deixa que eu vou ajudar você! Eu sou ótima em curativos! Você é médica? Eu sou sim! Eu sou médica! Espera um pouco! Viu? Isso vai fazer você se sentir melhor! É mesmo? Tem certeza? Uou! Isso pode fazer! Muito obrigado! De nada! Tcharam! Agora eu terminei! Hum! 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 Doutora! Por que você enrolou todo o meu corpo? Hum! Isso está doendo mais! Tira isso! Então, deixa eu fazer de novo! Hum! 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 E agora, você está melhor? Hum! A minha tromba ainda está doendo muito! Hum! 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 Eu já sei! Você deve ter que tomar vacina! Vacina? Nem pensar! Eu não quero tomar vacina! Mas vai fazer você se sentir melhor! Precisa ser corajoso como eu! Não estou com medo nenhum! Hum! Que ótimo, Mimi! Então você precisa ser corajosa para tomar a vacina! Eu não quero tomar vacina! Eu estou com medo! Você não disse que não estava com medo, doutora? Sim! Na verdade, você é muito corajosa! Não é, pequena médica Mimi? Médica Mimi! Médica Mimi! Sim, sou eu! Doutora Mimi! Você vai tomar sua vacina? Eu vou sim! É claro que vou! Já acabou, Mimi Hã? Já acabou? Mimi, fui muito corajosa Isso é porque eu sou uma médica Não tenho medo de nada Olha só, doutora Mimi Você foi muito bem Puxa, aonde essas formigas estão indo? A casa do Sr. Gal Você de novo? Uau, o que é isso? Que legal O que é que você acha? Isso é uma super incrível O que? Bom, não é nada Eu tenho um enigma Você nunca vai adivinhar Ah, qual é? Qual é? Diz pra mim Ele é um cachorro Mas não late e também não come O que é? Acho que você não deve saber Então, vá pra casa e pense mais Ah, já sei Cachorro-quente Cachorro-quente Corre! Uau, um cachorro-quente gigante Parece delicioso Isso dói Rápido, desliga a máquina de comida Ah, então é uma máquina de comida? Que incrível Não é não Desliga Está bem, está bem Ah, eu queria pedir uma gelatina Gelatina Ai não Já era Nem tenta Não adianta O que faremos então? Nós temos que desligar da tomada Ai, mas, mas Eu ajudo Vão comer tudo Que horror Minha vez Posso mexer a mão Depressa, tira esse queijo de mim Queijo Oi Vou gravar uma mensagem Por favor, leve para os meus amigos Obrigado Máquina de comida do Sr. Dal Ainda não terminei Ah, tá tão quente Kiki, Kiki, nós chegamos Chegamos Ah, que ótimo Vocês finalmente vieram me salvar Ah, que lindo Comida, comida Comida, comida Eu quero dar Quero bala de fruta Eu quero sujir Sorvete Algodão doce Gelatina Não, muito Sorvete 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 Ei, tenham cuidado Isso não dá nada saboroso Eu quero algodão doce Não Kiki, socorro É o meu Kiki Socorro Kiki Tenho que desligar Aham 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 Todo mundo tá preso nas comidas! O que eu vou fazer? Ah! Formigas! Queque! 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 Whiskers! Ai! Faz cosquinhas! Queque! Ah, nossa! Vocês saíram! As formigas salvaram a gente! Ah! Que legal! Obrigado, formigas! Obrigado! Ah! Ah! Cadê o Sr. Dal? Uhul! Uhul! Os bolinhos estão prontos! Deixa eu provar umzinho! Ei! A gente só vai comer amanhã! Alguém vai ter que ficar de olho neles! Pedra, papel e tesoura! A pessoa que perder vai ficar aqui! Aposto que eles vão jogar papel, então eu só tenho que jogar tesoura! Hacker, você perdeu! Vocês? Como foram tão rápidos? Eu? Eu não tava pronto! Ah! Eu tô com sono! Acho que já vou pra cama! Você só pode comer amanhã! Huh? Huh? Hmm... 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 Hank, acorda! Hank! Onde estão os bolinhos? Os bolinhos? Estão bem. Pra onde foram? Você comeu todos? Não! Eu... Eu só... Eu só comi um pouquinho. Eu sei que você comeu todos! Mentiroso! Não! Eu juro que eu não comi! O que é isso? Ah! É um bolinho! Não consigo alcançar daqui. Tive uma ideia. Nada! Vou tentar de novo. Não é um bolinho? Agora deve ser! Senhor Dal! Senhor Dal! Está tudo bem? O que você está aprontando? É o nosso bolinho. Por que ele está aqui? Desde quando o meu bolinho passou a ser seu bolinho? Bom, pode olhar. Eu fiz vários bolinhos. Ué, então onde é que estão os nossos? Não é possível. Deve ter algum ladrão. Só pode ser. Me diga uma coisa. Quem ia querer comer o seu bolinho em vez dos meus, hein? Ué, meu bolinho! Estava bem aqui. Deve ter algum ladrão de bolinhos. É! Já sei como pegá-lo! Hum? Hum! As cascas... Grande demais! Hum! 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 Oh! É pequeno demais! Senhor Dal! Pode me dar um bolo maior? Não posso, não! Tá bom! Prontinho! Quando ele vier, vamos soltar a corda. A gaiola vai cair sobre ele e vamos pegar o ladrão. Senhor Dal! Se esconde! Não! 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 Fique a tempo! Senhor Dal! Olha! Cadê o ladrão? O bolinho tá se mexendo sozinho! Vamos pegar! Ah! Não! Eu vou te ajudar! É muito pesado! Ah! Ah! Para esse bolinho! Está muito grudado! Agora eu posso ir! Senhor Dal, eu vou atrás dele! Ah! 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 Que coisa E投, eu vou embora... Ah! 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 Oh, pode? Ah! Ah! Senhor Dal! Cuidado! Ah! Ah! Então é você, formiguinha, esse tempo todo? Kiki! Kiki! Vejam! As formigas estão pegando os bolinhos! Então? Não foi o Hank que comeu os bolinhos! Foram as formigas que pegaram! Olha! Sou mais rápido que você! Deveria tomar mais cuidado! Você está bem? Hank! Olhe pra lá! Acho que é o rabanete do Sr. Dal! Ah! Deixa comigo! Devemos avisar o Sr. Dal! Fiz um ótimo trabalho plantando o rabanete! O meu mestre vai ficar feliz! Sr. Dal! Sr. Dal! Sr. Dal! Seu rabanete está fugindo! Meu rabanete... fugindo? Parem com isso, crianças! Como pode um rabanete fugir? Ah! 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 Meu rabanete! Ah! Ah! Pra onde ele foi? Ah! Eu tenho uma ideia! Ah! Ah! Ouvi uma coisa! Vamos por aqui! Deve estar aqui! Senhor Dal, eu encontrei Está aqui Não tem nada lá dentro Que estranho, deveria estar aqui Juro que ouvi alguma coisa Por que ele ainda não saiu? Vamos fazer isso juntos, gente Desse jeito Pegue as folhas quando ele tentar sair Então eu vou pegar o corpo por baixo Mas ele está lá, olhem Ele nunca vai fugir E então, Senhor Dal Cadê o Senhor Dal? Ali está ele O que foi que aconteceu? Eu vou te pegar dessa vez Senhor Dal! Shhh Nós temos que andar em silêncio, entenderam? Me desculpe Me desculpe Se controla Vamos pegar ele! Chegar ele! Chegar ele! Ai meu rabanete! É tudo culpa sua Seu criadorzinho de problemas Senhor Dal, não foi o Hank Não me importa! Coisas ruins acontecem quando estou com vocês Senhor Dal, Senhor Dal! O rabanete está de volta ao campo Pensa, vamos lá, Hank! Dessa vez, nós temos que pegá-lo! Senhor Dal, tem alguma ideia? Não Mas estou pensando em uma agora Eu tenho uma ideia Pare! Cuidado! Hank está aqui! Pare agora mesmo! Meu rabanete! Pare aí! Era o Whiskers Eu sabia! Como um rabanete poderia fugir? Esse é o meu rabanete Isso aqui é meu! Por que você está me seguindo por todos os lugares? Mentiroso! Esse é o rabanete que eu plantei! Olha mais de perto! Minha cenoura é longa! E se o rabanete é redondo? Ah! Ah! É! Ah! Bem! Ah! 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 Essa não! Vamos sair daqui! Ah! Adeus! Dal! Comprei fertilizantes! Nossos rabanetes vão crescer bem! Ah! 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 Puxa! É tão difícil ser um vendedor! Não vendi nenhum utensílio de cozinha hoje! Ah! Restaurante do Sr. Fu! É melhor eu comer primeiro! Ah! O placar está um a um neste momento! Para a próxima rodada! Competição de culinária! Ah! Olha! Meu mil! Que legal! Isso é fantástico! Eu espero que ela ganhe! Ah! 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 Ou então o Hank vai vencer! Hã? Mil mil! Eu vou ajudar você! Ah! Ah! Esse aqui é o meu forno mágico! Dá pra cozinhar qualquer coisa em três segundos! E eu garanto a você que ficará delicioso! Ah! Mas eu não sei como usar o forno mágico! Eu vou te ajudar! Ai! Tcharam! Um delicioso algodão doce fofinho saindo do forno pra você! Oh! Ui! Hum! Hum! Ah! Uau! Que delícia! Hum! 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 E esse bolinho queimado vamos colocar no forno por três segundos! Três! Dois! Um! Tcharam! Uau! Esse forno é mágico mesmo! Parabéns! Agora o placar está dois a um! Mil mil está um ponto à frente! Ah! Isso! Muito bom! Agora é a rodada das frituras! A fumaça da cozinha está fazendo o reggae espirrar! Como a mil mil está... Me ajude! Eu não estou conseguindo respirar! Olha só isso! Ai! 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 Sem fazer fumaça! Ai! A comida não sai pelos lados! E aí então? Você terá muita comida... Com uma pequena quantidade de ingredientes! Uhul! Hum! Ah! Que cheiro bom! Hum! 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 Eu acho que a Miu Miu vai ganhar. Também tenho uma panela mágica. E o que esse seu utensílio aí faz mesmo? É a minha panela mágica. Ela vai sopa em três segundos e serve automaticamente. E cheira bem. Eu preciso de uma tigela maior. Senhor Fu, por favor, prove um pouco da nossa sopa. Ótimo. Eu vou comer na tigela super grande. Que delícia. Que delícia. Está muito bom. Mais um ponto para a Miu Miu. Agora está quatro a um. Miu Miu está na liderança. Já temos bolo, legumes e também uma sopa. Uh! Agora eu vou fazer suco de frutas frescas. Está errado! Está errado! A saída deve estar na parte inferior e a entrada na parte superior. Ah! Você está certa! Eu vou ter que consertar. Mas Kiki, estamos ficando sem tempo. Ahn... Não tem problema. Vamos fazer um prato de frutas. Esse espremedor transforma frutas em suco. Por isso, se ele funcionar ao contrário, ele vai poder transformar suco em frutas. Ah! Isso é possível? É claro! Sr. Fu, poderia me dar um suco de frutas misto? Ah! 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 Agora o nosso placar está 5 a 1! Hum, que incrível! Eu então agora posso declarar que o vencedor de hoje é... Olha só, eu não aceito isso! Nem o Mimil cozinhou, foi o Kiki! E ele não é um competidor, então ele não pode vencer! Henk está certo! Kiki não é um competidor, então ele não pode vencer! Mimil, me desculpe! Eu estava tentando ajudar, mas eu acabei estragando tudo! Está tudo bem! Eu não ganhei, mas foi divertido usar seus utensílios de cozinha mágicos! Será que eu posso comprá-los? Você é a minha primeira cliente! Também queria um set para o meu restaurante! Espera um pouco! Eu também! Eles são meus! Vou comprar todos os utensílios de cozinha do Kiki! Eu vendi todos eles! Eu vendi todos!